Olá, minhas amigas e meus amigos da luta contra o fascismo, contra a hipocrisia, contra a estupidez, alegrias. O Twitter de Kennedy Alencar, jogando na face de Sérgio Moro, o topônimo de hipócrita, viralizou. Vejam. A primeira coisa que me vem à mente é o tango na voz de Gregório Barros, o tango de Carlos Crespo, chamado Hipócrita, que era mais ou menos assim, perdoem-se eu desafinar. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perverso, burlaste de mim. Era este o tango. Ouvi isto na minha infância, e vocês, muitos de vocês, devem se lembrar desse tango. Hipócrita. E por que eu digo que Kennedy Alencar deu a Sérgio Moro o topônimo de hipócrita, e não o nome? Porque Sérgio Moro não é exatamente uma pessoa. Ele acabou se transformando num acidente geográfico, por isso topônimo. Hipócrita. Um acidente geográfico que começou em Curitiba, estendeu-se até Brasília e tomou conta do país. Um tsunami hipócrita. Um sujeito que durante um ano e meio fez parte do governo Bolsonaro, já em plena pandemia, quietinho com sua mediocridade de juezeco de primeira instância de província, calado, calado ouvindo as maiores loucuras de como tratar a pandemia, que hoje leva 100 mil mortos brasileiros, e levará muito mais. Calado ouvindo os ministros e várias pessoas dizendo que tem que prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem que fechar o Congresso, que tem que fechar o Supremo. Bolsonaro, calado, com um risinho cínico, hipócrita, quando muito, nos lábios. E agora vem a público lamentar as 100 mil mortes. Vem a público acusar o governo de Bolsonaro, do qual até pouco tempo atrás ele fazia parte da forma mais hipócrita do mundo. E ele fazia parte e coadunava com tudo o que estava acontecendo. Aliás, um dos responsáveis pela ascensão de Bolsonaro ao poder, e não é à toa que Bolsonaro nomeia ministro da Justiça, o premia com o cargo de ministro da Justiça, acenando até para ele com a possibilidade de vir a ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E este cidadão agora vem cuspir no prato o que comeu. É gato escondido com o rabo de fora. Não é à toa que dizem que, sinceramente, Moro é muito mais perigoso que Bolsonaro. Porque se Bolsonaro é estúpido ao quadrado, Moro é ao cubo. Moro é muito mais perigoso, muito mais hábil. Não é à toa que Moro foi várias vezes aos Estados Unidos para entender como levar o projeto da Lava Jato à frente. Perto de Moro, Bolsonaro é um quadrúpede. Um muar. E é justamente este Moro que vem a público lamentar as 100 mil mortes. Pedir para a gente rezar, para ter fé, para sairmos disso. Por que não fez isso quando era ministro? Por que não levantou a voz na reunião do ministério? Nós temos a prova disso no dia 22 de abril, naquela tão horrorosa reunião do ministério. Imagine as outras. É por isso que Kennedy Alencaro chama de hipócrita. Trocando em miúdos para aqueles que não dominam a língua castelhana. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Perverso. Burlaste de mim. Sencillamente. Ou seja, simplesmente hipócrita. Não há outra palavra. Simplesmente hipócrita. Perverso. Não precisa tradução. Burlaste de mim. Me enganastes. É isso, meus amigos. Por mais que a gente esteja vigilante, o mal, o maligno, sempre encontra uma brecha para ocupar a nossa cabeça, o nosso dia a dia e para destruir o Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Perverso. Burlaste de mim.